Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Como Está Hoje. No vídeo de hoje vamos ver como estão atualmente os integrantes do grupo musical Boney M que fez muito sucesso entre as décadas de 70 e 80. E assim ficou pronto. 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 E você o que acha? Comente aqui no canal. Deixe o like. Se ainda não for inscrito no canal não se esqueça de se inscrever e ative as notificações para não perder nenhum novo vídeo. E até a próxima.